Com o técnico Léo Condé, antes do jogo contra a equipe da Ponte Preta, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. William Telles, da Band TV. A Ponte Preta não está fazendo um grande campeonato, mas terá a estreia do técnico pintado nessa partida. O quanto dificulta para você enfrentar uma equipe que passa por uma mudança no comando? Bom, realmente a Ponte Preta não fez um bom primeiro turno, mas é uma equipe tradicional, que sempre realiza boas campanhas e tem uma marca de conseguir fazer campanhas de recuperação. Então a gente tem que ter muita atenção, tem bons jogadores. E agora chegando o pintado, que é um treinador experiente, que conhece bem a divisão, a gente tem que ir muito bem focado, muito bem preparado, porque tende a ser um jogo complicado, assim como foi a última partida contra a Chapecoense, que disputando a parte de baixo da tabela nos criou muita dificuldade jogando aqui no Barradão. Hilton Matos, da Rádio Sociedade, canal Sempre Vitória. Muitos colocam o início do retorno como um novo ponto de partida, principalmente o que estão com um desempenho ruim no campeonato. Como líder, qual a sua opinião sobre essa fase da Série B? Sem dúvida nenhuma, é um novo ciclo que se inicia, a gente vai para a segunda metade da competição. Agora, como eu sempre falo e tenho batido muito nessa tecla com os jogadores, a gente sempre focar no próximo jogo e ir passo a passo, tentar deixar o melhor possível dentro de campo. Cada jogo tem as suas nuances, suas dificuldades, suas particularidades, e o Vitória tem que estar preparado para tudo isso. Apesar de ter uma opinião que o campeonato define nas oito, dez rodadas finais. Mas, sem dúvida nenhuma, é importante retomar bem esse segundo turno e fazer o máximo de pontos possíveis. Daniel Leal, Portal Itatiaia, CNN Leal, o Vitória está em evidência na Série B e tem jogadores de destaque sendo observados no mercado, casos especialmente de Vague Leonardo. O senhor teme perder algum atleta até o fechamento da janela? Realmente, com a boa campanha, acaba de uma certa forma despertando a atenção de todos em cima dos nossos atletas. Agora, essa parte fica mais com a direção de contratação, de negociação. É claro que em alguns momentos eu sou consultado, mas, de um modo geral, eu foco mais no meu trabalho de dia a dia, no trabalho de campo, de preparação da equipe. Espero que a gente não venha a ter perda nenhuma, até porque a gente está encontrando uma base e uma maneira de jogar. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Com a baixa de Felipe Vieira e Oswaldo, o senhor já tem uma formação para enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli? Bom, a ideia é assim, aquilo que vem dando certo é a gente manter. É claro que existem as estratégias que a gente traça para cada partida. E a partir do momento que você perde dois atletas, você pode tentar criar alguma situação, um fato novo, para surpreender o adversário. Então, a gente está aproveitando também os treinamentos, fazendo as observações e os testes, para a gente tentar mandar a campo a melhor equipe possível. Como o segundo melhor visitante da competição, como Vitória vai encarar esse jogo? Vamos encarar com a mesma seriedade que a gente enfrentou. Todos os adversários jogando tanto em casa quanto fora. É claro que realizando essa boa campanha nossa, muito em razão dos bons resultados, longe de Salvador, que é sempre muito complicado e muito difícil você jogar na casa do adversário. Mas a nossa equipe sempre procurou fazer bons jogos, jogos competitivos. E a gente conseguiu trazer bons resultados. Espero que não seja diferente. Outra pergunta do Leonardo Góes, do Globo Esporte. O quão importante seria começar o segundo turno com a vitória e seguir com a invencibilidade? Seria fantástico, nesse momento, de você conseguir uma retomada dessa. Mas é claro que a gente sabe que, do outro lado, o adversário está se preparando, o adversário vai tentar criar o máximo de dificuldade para a gente. Mas nós vamos forte para tentar trazer um resultado positivo e conseguir nos manter na liderança, ou na pior das hipóteses, dentro do G4 da competição, o máximo possível. Sobre Rodrigo Andrade, pergunta Leonardo Góes, do Globo Esporte. Como está a situação do jogador e o que o time perde sem a presença dele no campo? O Rodrigo é uma peça muito importante para a gente. Talvez um dos principais jogadores, desde quando eu cheguei aqui. A gente sente muito quando o Rodrigo não pode jogar. E espero que a gente possa ter o Rodrigo em campo, o máximo de jogos possível até o final da competição. Outra pergunta do Leonardo, a respeito da invencibilidade de sete anos que o Vitória tem para defender contra a Ponte Preta. Isso traz confiança? É bom, mas interfere pouco. A gente tem jogos que a gente sai que o Vitória não conseguiu vários anos que não ganha de determinado adversário. Ou tem essa invencibilidade. Isso é muito de momento dos atletas, de momento de cada equipe. Agora é claro que a gente vai tentar fazer o melhor para manter essa invencibilidade, com certeza. Para finalizar, Fábio Almeida do canal PH das Notícias e CNN. Essa tabela do segundo turno, teoricamente, favorece o Vitória que vai fazer dois blocos de duas partidas consecutivas em casa. Dá para se ter ideia do que pode ser esse segundo turno, depois das reformulações das equipes? Bom, realmente a gente no primeiro turno, nós fizemos dez jogos longe de casa. e apenas nove aqui em Salvador e agora em Verte. Porém, nesse início de segundo turno, os três próximos jogos, nós vamos ter dois longe de Salvador. Nós temos que nos mobilizar, nos preparar. São duas viagens desgastantes para Campinas e principalmente para Londrina. e com os jogos muito próximos uns dos outros. Mas, de um modo geral, nós temos que nos preparar bem para trazer bons resultados. E a nossa expectativa é que a gente faça um segundo turno bem consistente para que a gente possa chegar na 38ª rodada com o objetivo maior alcançado.